A Leixopédia Tudo o que precisa de saber sobre Gastronomia Bom dia Hoje vamos falar de moelas Moelas tanto pode ser um tisco como um prato Por isso tem cá o Renato Boa esmalta Que almoça muitas vezes moelas no café Porque já não há restaurantes a servir à hora que ele acorda E há por acaso Acontece-me boa essa cena E também está cá o Busto Olá, bom dia a todos Que já comeu moelas numa sexta-feira de quaresma Por isso vai para o inferno Sim, tu não deves ir, deixa lá Eu vou para o céu, para ficar descansado Ser estúpido Vá malta, seja um amigo Bem, além dos pássaros e uns dois ou três peixes Há mais bichos como elas Exemplo, jacaré Já comeste jacaré? Um primo meu já esteve quase para comer uma vez Já comi já No Brasil Sabe a quê? Sabe a franga e a peixe Mas é a franga assada do supermercado E o peixe? É a pescada Cozida Bem, outros bichos que tinham moela eram os dinossauros Já sabia Até escrevi isso no meu livro de receitas Mas eu disse que não sabias Não sei Mas estávamos com cara de quem está a dar uma grande novidade Deves pensar que eu não conhecia bem essa tua focinheira Fogo? Então imaginem lá que ainda havia dinossauros Iamos ter essas moelas boé grandes para comer Moelas do tamanho de um capacete ou de uma mozinha de cabeceira Algumas do tamanho de uma motorizada Já, curti a boé experimentar por acaso Mas olha que maior não quer dizer que seja melhor A maior parte das vezes até a pior Aquele perna de pau grandão é pior que o perna de pau pequenito E o Jaquenzinho é melhor que o carapau E os jovens galinhos são melhores que os jovens abstrus Etc Olha, abstrus também tem moela Já comeste? Já, também são piores E... Pai, eu acho que as abstrus até sabem quando uma pessoa já comeu abstrus Devem ter um sexto sentido para isso Quando eu vejo que fui a casa de um amigo meu tem abstrus Um casalinho E não é que o caralho dos bichos estavam sempre a olhar para mim Não paravam Elas sabem, só pode ser isso Fogo? Mas tipo, há mais algum animal que saiba que já os comemos? Que eu saiba não, só abstrus Eu uma vez fui a tua casa e estavas a comer umas moelas que nem me deixaste provar Eram de abstrus Não, era de pato Mas com um molho de leitão E não me deixei provar porque tu não ias dar valor Mas perguntei se querias uma gelatina, velha se não fui amigo People, então e se fizessem umas moelas de tipo mais gourmet? Como é que faziam? Eu era Moelas panadas Não parece nada gourmet É não? Então vai ver a neto como é que diz moelas em italiano Panadas em italiano é a milanesa Fica logo mais estiloso E há lá, isso fica Moela em italiano é ventriglio Então, ventriglio é a milanesa Já é gourmet? Já, assim é, bue E é moelas panadas na mesma É, mesma coisa Ok, mas isso não funciona assim Não basta ter um nome estrangeiro para ser gourmet Ah não? Então meu amigo, como é que diz moela em francês? Digo já se aquilo funciona ou não Moela em francês é gésier Gésier? Então olha, em folhadinho gésier Sabes o que é Renato? Não É tipo que é um folhado moelas Mas pequenito É Sabes quanto é que ia custar em Lisboa? Naquelas parcelarias para aulas em Itaparis? Quanto? 3,60 euros Que exagero É exagero, é Queres mais? Empadinha gésier 3,30 euros E almoço havia um menu Um sumo fruto ao calha Tipo mangananagem e tamerinde E Uma fatia de quiche de gésier Oito horas e meio Tens dúvida que ia haver filas à porta, Renato Em Lisboa? Já, eu não Essas cenas gourmet pedem um bué bem lá em Lisboa É uma boa ideia Não é uma boa ideia É uma boa ideia para Lisboa É diferente Aleixopédia Tudo o que precisa de saber sobre Gastronomia É uma boa ideia É uma boa ideia É uma boa ideia